Oi pessoal, acabei de assistir um parto de um paciente que teve uma cesariana comigo há dois anos por apresentação pélvica e agora ela estava com 40 semanas e 3 dias e já em quase 3 dias de fase latente e aí ela pediu pra gente fazer um descolamento de membranas pra ter um estímulo pro trabalho de parto acelerar e ela entrou no trabalho de parto espontâneo e internou, pediu analgesia e depois da analgesia a gente teve uma cartografia de padrão 2 um padrão que a gente tem que ter uma atenção maior e a gente teve um trabalho de parto mais lento, mais arrastado, contrações vindo apenas de 10 em 10 minutos nós entendemos que esse bebê precisava realmente de mais tempo ele estava descendo em uma posição mais tortinha na pélvica, a gente chama de assinquetismo então nós começamos a fazer movimentos, a pélvica dela, a dor da enfermeira obstétrica o bebê facilitar esse encaixe então aí apesar de ter essa secunditiva inicial, o bebê foi descendo lentamente na pélvica a card permaneceu o tempo inteiro na categoria 2, mas o bebê foi descendo na pélvica e as contrações mesmo lentas foram eficientes para esse bebê a gente não usou citocina artificial por causa da cartografia e ela chegou ao período expulsivo e o bebê nasceu muito bem com a pélvica 8 e 9 e ela está agora muito feliz amamentando o seu bebê então eu posso respirar, eu posso ver, quando eu tenho seu amor quando eu tenho seu amor, eu posso ter sua amor quando eu tenho seu amor, eu posso diria, eu posso ter sua amarela eu posso ter sua amarela